E aí Últimas notícias, um novo purificador está tornando a água suja dessa represa segura para beber. Será que isso é mesmo possível? Chegou o Purity Downy Lever, um purificador de água revolucionário com vários estágios de purificação que remove milhões de vírus e bactérias. Não só deste copo d'água, como é claro, da água da sua casa.